Quando você me toca na arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tudo fora do normal E o momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Vem comigo, senhoras e senhores Quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha picha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Alô que doa, quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha picha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse moço que eu saí Alô, Breno, alô, Cauê Alô, Gracena Sucesso, picha limpa, Gustavo Linho Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tudo fora do normal Tudo fora do normal E o momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô indo embora com minha picha limpa Tô indo embora com minha picha limpa Eu não tô feliz, sage limpa Tô indo embora com minha picha limpa Eu não precisa ser tudo, não é agulho Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse moço que eu saí Eu tô com o rosa embora, com o rosa do embaixador Seu Jonas esticado Júlio do Paredão, Petróleo É do meu cariri, é do meu jorazê do nó Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tá vendo que mal começou, que a cara quebrou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou E passa lá em casa, tira a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira a minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tá vendo que mal começou, que a cara quebrou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa e tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Oh, 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 oh São Jonas estocado Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora da foda Mas olha até o pé Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer me sentar pro bar Vai se tratar, garota Sai da minha boca As toninhas vão Eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Foi na hora da foda Mas olha até o pé Tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer me sentar pro bar Vai Ela vai se tratar, garota Sai da minha boca Rasgou minhas roupa Queimou 12 mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Vai se tratar, garota Sai da minha boca Rasgou minhas roupas Queimou 12 mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Alô, Dmitri Moreno Meu patrão Meu advogado do Recife Meu patrão Dmitri Moreno Alô, Paulo, avião Piúni do Paredão, Petróleo Vai lá, sanfoninha Sanfoninha Alô, meu amigo Perfeitorosa O bravo das após Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas eu sei se existe se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que esticada aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que esticada aqui te deixa louca Alô, meu deputado Júnior Mano Alô, Miguel das Praias Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas eu sei se existe se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que esticada aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que esticada aqui te deixa louca Alô, meu amigo Arnaldo CD São 15 anos de sucesso Tamo junto Alô, Marcão Navarro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou com a tela acesa E um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não vem Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, calma, calma Ela já tá aí Eita menino Vontade de dançar o bolosinho agarradinho A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou com a tela acesa E um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, calma Ela já tá aí Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena O que eu dei a você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Eu lembro da morena Alô meu parceiro perfeitosa O bravo das apostas Tamo junto Eita o Teneuzinho Trajano Complexo de Resenha Esporte Clube É o melhor de Terezinha É o melhor do Brasil Eita Júnior Maranhão Vai Eita Júnior Maranhão Olha o suorra voltando aí meu filho Oh saudade da festa Alô João Gomes Seja mais esticado Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem mandar logo Desejo Faz esse vaqueiro Feliz de verdade Vem mandar logo De beijo Enquanto te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Eu tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Alô Yuri Alô meu cariri Alô meu joazeiro Alô Maurício Segura Maurício E meu pedaço De pecado De corpo Colado Vem dançar Comigo Quero ser teu namorado Ficar ao seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem mandar logo Desejo Faz esse vaqueiro Feliz de verdade Vem mandar logo Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Eu tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Alô Danielzinho Trajando De resenha Esporte Clube É o melhor De Terezinha É o melhor Do Brasil Alô meu amigo Pedro Feitor O homem que tá Com a bola de cristal E hoje tem Festa de gado Tem paredão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Foi no chão Vaqueiro bota Meu pegado Eu já organizei Minha galera Hoje é sem limite Já preparei Eu fiz É parra No meu caminhão No traje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau Eu durmo Só no meu colchão As gatas bebem Descem até o chão E viram o livro Dançando Porrozinho Batendo Bota Sobe O poeirão A queijada boa Só presta Assim Tem Festa de gado Tem paredão na roça E mulher pra dançar colado E hoje tem Festa de gado Hoje tem Boi no chão Vaqueiro Botando pegado Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Hoje é sem limite Eu já preparei Eu fiz É parra No meu caminhão No traje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau Eu durmo Só no meu colchão As gatas bebem Descem até o chão E viram o livro Dançando Porrozinho Batendo Bota Sobe O poeirão Vaquejada boa Só presta Assum Tem Festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado E tem Festa de gado Hoje tem Boi no chão Vota Eu tenho que repetir Sajonas esticado Danielzinho Trajano Alô meus vaqueiros Saudade Vão vaquejada Vini Sérgio Júnior Maranhão Tamo junto Vim Maranhão Por favor Presta atenção Simplesmente O meu coração Faz tempo Que perdeu a noção É sério Não aguento Mas não Verdade Só gostar De quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito Depois da merda Porra E eu tô precisando Conhecer gente nova Eu tô precisando Conhecer gente nova Que não me use E depois joga bora Que não me use Depois joga bora Mas eu tô precisando Conhecer gente nova Tô precisando Conhecer gente nova Que não me use Depois joga bora Que não me use e depois jogue fora Quem tiver do mesmo jeito vem no direct agora Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Se liga na verdade aqui, ó De só gastar de quem não presta É sempre a mesma conversa E no começo é perfeito, depois da merda Porra! Eu tô precisando conhecer gente nova Vai, vai, precisando conhecer gente nova Que não me use Para que não me use e depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Quem tiver do mesmo jeito vem no direct agora Seja o nosso explicador Mais um meu parceiro Murilo Ruh Mais um meu parceiro Murilo Ruh Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Quem nunca passa vez Quem nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Mas arriscar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Alô Maurício Melo Essa é doida de marco Seja um anjo esticador E fala Fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala Não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu Tem a maldade que você adora Só eu encasso do jeito que você gosta Ai, ai, ai Tá viciada nessa transa perigosa E ele não te merece não Ele não te merece não Então porra, fala vai Ele não chupa o direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá papão Fala que ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa o direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá papão Aí você me liga pra sentir tesão E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bandeia mais na hora do prazer Você fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu, tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 a viciada nessa transa perigosa E ele não te merece não, ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão E ele não te merece não, 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 ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir tesão Tamo junto, Marcão Lavão, Dmitry Moreno Zezinho Delícia Tamo junto Eita, que essa daqui é boa demais Se for pra ir embora, já passou da hora de você sair Afinal você também nunca fez questão de ficar aqui, aqui Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua, finge nem te ver Você vai saber de mim pela boca do povo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando pra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembro o que fez comigo ou já me esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando pra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembro o que fez comigo ou já me esqueceu Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua, finge nem te ver Você vai saber de mim pela boca do povo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando pra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembro o que fez comigo ou já me esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando pra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembro o que fez comigo ou já me esqueceu Rapaz, respeita o repertório E o dia tá lindo, clima ensolarado Tô clima de piscina, cervejinha, enxurrasco Tô família tocada, bem na balada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, e essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta Pega o laderna verde, tô pra nós embrasar Eu chamo essa danada, tão doida pra sentar Pula lá, o patricinha, vem pra pista Pra sentar na cara, roubida de artista Todas elas querem me dar É o Jonas no rodo, tá canxi no peito E sempre costurando com bolso cheio de dinheiro Eu posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é E eu já fui, sei bem como é Olha, são vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ré E eu o Jonas no rodo e placate no peito E sempre costurando com bolso cheio de dinheiro Eu posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Passando na pista, eles mandam encostar Falando que são graças, mas nunca arrumam nada Na pista, turna, entra, é pra bom pra me pegar Passando a miúdo, fogo até no... Eu sei bem que essa danada quer sentar Pode sentar, pode sentar E essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é Olha, são vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ré E é o Jonas no rodo e placate no peito Sempre costurado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... E oenho do Paredão da Petróleo Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tô apostando pra Zideprê Linda desse jeito não merece vacilão Se ele te der fora eu vou te dar o meu colchão Casou certinho Tô ser carente e eu doido pra dar carinho E larga dessa verde Essa vingança que o seu ex merece Eu vejo a dois e um pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte E larga dessa verde Eu sou a vingança que o seu ex merece Eu vejo a dois e um pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tô apostando pra Zideprê Linda desse jeito não merece vacilão Se ele te der fora eu vou te dar o meu colchão Casou certinho Você é carente e eu doido pra dar carinho E larga dessa verde Eu sou a vingança que o seu ex merece Mas no meu beijo é dois e um pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Caraca e larga dessa verde Eu sou a vingança que o seu ex merece Eu vejo a dois e um pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Alô, Alô, Alô Assis.com Suamusica.com Tempo junto . Saiba, gente, te adoro Vai Alô, João Matheus Alô, Yuri do Detrã Tamo junto Alô, Rafael Marca dessa pele aí É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta pra amar você E pra amar você Olha aqui, olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Olha porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta pra amar você E pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Alô, Júnior Maranhão É Júnior Maranhão Viu, Mané? É Júnior Maranhão Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você Eu vou jogar você Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa E chamar de benzinho Te deixar louco Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Falar que você na minha cama Tirar a sua roupa E chamar de benzinho Eu vou te deixar louco Eu vou te deixar louco Eu vou te deixar louco Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você Beber E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você Beber O que eu faço com você Beber Alô Tiago Rico Jonas Lira Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Senhor, senhor E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você Beber O que eu faço com você Beber E deixa eu falar pra você Deixa vai, vai Deixa eu contar pra você O que eu faço com você Beber O que eu faço com você Beber Eu vou jogar a cara de você Na minha cama Eu vou tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você Na minha cama Eu vou tirar a sua roupa Eu vou chamar de meu benzinho Te deixar louca E te fazer enlouquecer Alô meu parceiro Xando Anderson Hector Darlison 2 de Outubro Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suído Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Puxando o seu Tóizinho, Rambu Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu